Décimo quarto dia do mês de maio, meditação retirada do livro do padre Afonso Muzarelli. Tema, o respeito humano. Poderia ser santo e não é. Quantos condenam-se por respeito humano? Que loucura! Que loucura a perdição por causa do respeito humano. A pessoa tem medo de deixar o pecado pelo que os outros vão pensar, vão achar. A pessoa pensa, se eu não vou mais naquela casa, pensarão que o confessor me proibiu. Se eu abandono os meus companheiros, pensarão que eu vou querer me retirar para o deserto. Se eu não faço mais os sinais obscenos, dirão que eu não tenho mais o espírito. Se eu ficar retirado daquelas músicas, daqueles passeios, se eu tiver os olhos com modéstia, vão rir de mim. Dirão que eu sou cheio de escrúpulos. Qual a causa de tudo isso? A pessoa pensa, se eu deixo os teatros e as diversões, dirão que eu sou selvagem. Se eu largo as vaidades, os enfeites, as fitas, aqueles vestidos, dirão que eu sou um jeca. Se me virem com frequência nos hospitais, na igreja, vão me chamar de hipócrita. Não compreendeis que, por tão vãs apreensões, perdereis a glória de santo no mundo e no paraíso? Essas pessoas têm vergonha do crucifixo. E assim também o crucifixo terá vergonha dessas pessoas. Assim como aparece em São Lucas. Quem se envergonhar de mim e de minha doutrina, também o filho do homem se envergonhará dele. Ah, Senhor, lhe direis no dia do juízo. Não me conheceis? Eu sou cristão. Vai-te, responderá Jesus. Não te reconheço. Tens vergonha de levar minha divisa, ajoelhar-te numa missa, de inclinar a cabeça a ouvir o meu nome, de fazer bem um sinal da cruz. E ainda diz que é cristão. Vai-te, não te conheço. Vai com aqueles companheiros libertinos, escandalosos e modestos. Vai lá com o demônio. Estes te conhecem e eu não. Exemplo. Não há respeito humano mais danoso do que aquele que impede revelar as chagas da alma ao confessor. Por muitos anos, esteve no poder de três demônios, de cuja obscenidade não podia livrar-se. Mas, como esta pessoa era muito devolta de Nossa Senhora, jejuava sempre a cada sábado, no advento e na quaresma. Muitas vezes queriam os demônios sufocá-la. Mas não podiam, porque a cada noite lhe aparecia a Virgem Maria e lhe dizia Filha, vai até a igreja de Santo Baldo e confessa aos padres aquele pecado que nunca confessastes por vergonha. Quando chegava a Páscoa, lhe dizia Não recebas, filha, o meu filho, com uma comunhão sacrílica, pois sabe que é para ti menos prejudicial pôr na boca um ferro em brasa. Tanto fez a Virgem que um dia a mulher dirigiu-se a Santo Baldo, mas não contava o pecado. Então a Virgem Maria não lhe apareceu por um mês inteiro. Mas a mulher continuava a jejuar no sábado. Depois de um mês, voltou Nossa Senhora e asperamente lhe disse Se não fosse devota minha e de Santo Baldo, já muitos demônios te teriam estrangulado. Uma vez essa mulher, lavando roupa, foi tentada a tirar o filho na caldeira fervendo, mas a Virgem a protegeu. Então a mulher foi à igreja de Santo Baldo e confessou inteiramente seus pecados. Ficou livre dos demônios por obra da Santíssima Virgem e de Santo Baldo. Um obsequio. Que a gente possa sempre vencer o respeito humano quando passar de uma imagem de Nossa Senhora, saudá-la, fazendo uma reverência, um vênia e rezando uma ave maria. Que deste modo, com essas lições, nós possamos sempre vencer os respeitos humanos, a honra, vencer a nossa afeição às pessoas e ao mundo. Que Nossa Senhora seja o nosso grande exemplo, o nosso modelo para vencermos os respeitos humanos que nos aparecem. Ela que durante a sua vida não teve nenhuma preocupação, não se importou em agradar aos homens, mas única e exclusivamente em agradar a Deus. A sua vida era glorificar a Deus, a minha alma glorifica ao Senhor. Esta era a vida de Nossa Senhora em todas as circunstâncias, em todos os períodos, buscava somente agradar a Deus. Que ela nos ajude nessa empreitada. Que ela possa ser nosso modelo e nossa intercessora. Nos dar fortaleza, aumentar nossa caridade, nosso amor a Jesus. Que ela nos guie na vitória, aos respeitos humanos diários que nos aparecem. Nossa Senhora, rogai por nós.